Minha vida Sirvo a um Deus que pode todas as coisas E a primeira oração que eu quero fazer neste lugar Porque Satanás vai bater em retirada Projetos serão desfeitos Laços serão desfeitos É repreender o espírito de morte Aquilo que estava traçado Aquilo que foi enviado sobre a tua casa Alarabada, 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 canta Fecha os teus olhos, Espírito Santo Começa a tocar, alarabada, caia Começa a tocar, espírito de morte Eu te repreendo aí agora Eu te repreendo aí agora Pega toda bagagem Pega tudo que estava traçado Alarabada, caia, abodecova Rebiai, decoma todo projeto do inferno Toda armadilha, toda astúcia Rebiai, decoma todo projeto de morte Toda enfermidade em nome de Jesus Ao Deus, o meu amor Senhor Jesus, toca Eu ando Toca, Jesus Toca Olha aí, segura Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vejo o anjo do Senhor Eu vejo o anjo do Senhor trabalhando uma mente O Senhor está dizendo Eu estou tirando da tua mente a opressão Tem mais gente que o Senhor vai tocar Tem livramento aqui Tem livramento Coloca a mão aqui na boca do teu estômago Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos O alimento que foi consagrado Senhor, esse casamento Rebiai, decanta Essa vida financeira que está travada Alabadarabai, decanta Por causa de coisa maligna Alabai, decoma Essa depressão que tem rondado essa pessoa Anjo, começa a tocar aí na boca do estômago Começa a tocar mais forte aí na boca do estômago Começa a desfazer Alabai, derebiai, decanta Começa agora a tocar e queimar E queimar Alabade, cova, rebiai, decanta Porque em nome de Jesus A partir de hoje A partir de hoje Erebiai, decanta Eu repreendo isso que veio pra acabar com esse lar Olha aqui pra mim